Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputado Pedro Duó Ramos, veio falar hoje aqui do ajustamento levado a cabo pelo Governo, de que o Governo, o PSD e o CDS tanto se orgulham. Mas é preciso dizer, Sra. Deputado, e analisar o que é que significa este ajustamento. E este ajustamento significa, e gostaria de lhe perguntar se o Sra. Deputado comprova isto, confirma isto, que é uma distribuição mais desigual da riqueza. Dito de outra forma, Sra. Deputado, é a transferência de riqueza do trabalho para o capital. Ou, dito ainda de outra forma, Sra. Deputado, é uma política de empobrecimento daqueles que vivem à custa do seu trabalho, para enriquecer aqueles que vivem à custa da exploração do trabalho alheio. Veio o Sr. Deputado aqui falar das previsões que dão um sinal positivo de evolução da nossa economia. Aí referiu, por exemplo, a diminuição da taxa de desemprego, Sr. Deputado. Mas o que o Sr. Deputado não referiu é que a taxa de desemprego diminuiu porque mais de 100 mil portugueses se viram forçados a emigrar devido às políticas que o Governo impõe. E esses mais de 100 mil portugueses não encontraram em Portugal uma perspectiva de futuro e tiveram que emigrar. E, Sr. Deputado, se fizer as contras, verá, se esses portugueses tivessem ficado em Portugal, a taxa de desemprego não teria diminuído, mas sim aumentado. Falou ainda do Boletim de Inverno do Banco de Portugal e das projeções de crescimento da economia de 0,8% para o ano. É um facto, Sr. Deputado, que essas previsões do Banco de Portugal estão em linha com as previsões que o Governo apresentou no Orçamento de Estado, mas não estão em linha com a dura realidade vivida e sentida diariamente pelos portugueses. E vou-lhe dar apenas um exemplo, Sr. Deputado, que tem a ver com esta realidade vivida pelos portugueses e que resulta da imposição da política da Troika levada a cabo pelo Governo do PSD-CDS. No domingo de manhã, tive com os trabalhadores da Móviflor à porta da loja de Olhão, trabalhadores que protestavam contra os salários em atraso. E pude testemunhar diretamente o desespero desses trabalhadores. E um deles, com 5 salários em atraso, Sr. Deputado, 5 salários em atraso, dizia-me que tinha um filho de 8 anos e que não tinha dinheiro para o alimentar. E à noite, para o alimentar, tinha que pedir um prato de sopa aos vizinhos para dar ao seu filho de 8 anos. É esta a realidade que resulta do ajustamento que o Sr. Deputado tanto se orgulha. Relativamente à previsão de 0,8% que está no Boletim de Inverno do Banco de Portugal e também nas previsões do Orçamento de Estado, Sr. Deputado, temos dúvidas que o Governo tenha levado em conta o impacto extremamente negativo que as medidas de austeridade constante no Orçamento de Estado terão na procura interna. Temos dúvidas que se possa atingir este valor de 0,8% no próximo ano. Quero terminar, Sr. Deputado. Termino, Sra. Presidente. Mas se isso acontecer, Sr. Deputado, e é um grande si, esse crescimento económico não se vai traduzir na melhoria das condições de vida dos portugueses porque esse crescimento económico, se se registrar, será acompanhado de medidas de austeridade que irão imporver os portugueses. Então, isto coloca-se uma questão, Sr. Deputado, que não vem respondida no Boletim de Inverno, mas talvez o Sr. Deputado queira responder. A quem serve um crescimento económico que é acompanhado do empobrecimento da generalidade da esmagadora maioria dos portugueses. Com certeza que não serve aos trabalhadores, aos formados, aos pensionistas, às famílias, mas sim aos grandes grupos económicos e financeiros que lucram com esta política. Muito obrigado, Sr. Presidente.